Saudações, Delice! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alan aqui com vocês, hoje nós estamos com o Meia Lua News Flash aqui pra vocês. Exatamente, meus amigos, pois no perfil oficial de Mortal Kombat foi liberada uma imagem pra lá de interessante do nosso querido e maldito boss Shao Kahn, que a gente já fez até um vídeo anteriormente comentando a respeito. E nessa imagem, meu querido Alanius, tem muitos detalhes que a gente vai comentar nesse vídeo aqui daqui a pouquinho pra essa galera, né, meu amigo? Com certeza! Tem muita coisa legal aqui que a gente notou. Exatamente! Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir pra você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, nosso querido Shao Kahn aparecendo aí mais uma vez em uma imagem de altíssima qualidade, porque no vídeo lá de anúncio do game, a imagem, mesmo em 4K, tinha um pouco de blur ali que a gente não conseguia prestar muita atenção em alguns detalhes. Porém, nessa nova imagem, a gente consegue ver bem nitidamente algumas coisas nele e eu te passo a palavra como de prática pra você começar citando aí algumas das coisas que a gente percebeu, meu amigo. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre esse braço dele. No outro vídeo, quando a gente comentou, apareceu um comentário lá falando que a gente estava viajando, que era o bagulho da cadeira. Então é a prova de que a gente não estava viajando. O bagulho tá parecendo as costas do Sonic. Exatamente, cara. E a gente pode notar esses traços draconianos que a gente tinha comentado no nosso vídeo anterior mais nitidamente, cara. E não só no braço. Se vocês repararem mais atentamente, a gente baixou a foto aqui e estávamos analisando o corpo do Shao Kahn por inteiro. Que delícia, cara. Esse braço forte. Esse cara mexe no CrossFit, só pode. Com certeza. Olha essas pernas, cara. E exatamente nas pernas aí, no abdômen, no tronco ali, você pode reparar nas laterais ali, que ele também tá mutando, cara. Parece que ele tá se transformando de fato. Os pés dele também estão da mesma forma. E um detalhe que a gente não percebeu no nosso vídeo anterior, até porque eu acho que ele tava usando luva na mão direita, é que essa mão também tá mutada, cara. A gente pode reparar ali a unha preta. E um outro detalhe também interessante agora, no rosto. A gente pode notar que as bochechas dele, né, o oço delas, tá mais em destaque, dando mais ênfase ainda pra essa transformação, além dos olhos que a gente já citou anteriormente, né. A respeito dos detalhes draconianos, vamos falar assim, né, essa palavra legal de usar, a gente tem ali, do lado esquerdo, né, esse braço espinhoso dele aqui, alguns detalhes que, na verdade, não sei se vocês têm a referência, quando a gente pega um dragão, que ele tem aqueles negócios no pescoço, assim, os dragões, eles têm algumas elevações no pescoço, perto da cabeça, ele tá muito deformado aqui. Na coxa esquerda dá pra ver bem também. Se a gente dá um zoom, a gente percebe que ali ele tá uma pele bem de lagarto mesmo. É a mesma textura de lagartão que tá na mão. E a parte interior da coxa, da perna direita, tá normal. E o peito dele, você vê que existe uma região central que tá mais normalzinha, mas o resto tá meio que sendo tomado. Ele tá muito dragãozão, cara. Sim, e isso reforça muito algumas das teorias que a gente comentou no nosso vídeo anterior. Porém, a gente conversando aqui, a gente acha que isso pode ser uma transformação do próprio Shao Kahn devido à natureza dele, né, que é um pouco draconiana mesmo aí, que a gente já comentou em vídeos anteriores também. E a gente pesquisando sobre a origem do personagem. Porém, a gente também não descarta ainda a nossa teoria do Onaga. E eu acho, cara, agora é uma opinião particular minha, eu acho que o Alan compartilha disso também. Isso não é simplesmente um gear set, que é uma customização aí que o pessoal tava comentando na internet também. Eu acho que isso aqui vai ter um sentido dentro da história. Eu acho que eles vão quebrar esse padrão de personagens convidados e de pré-order, não participam da história. Eu acho que eles vão colocar o Shao Kahn sim, de alguma forma, dentro dela, porque não faria sentido isso aqui simplesmente ser um gear set, eles justificarem isso como sendo da natureza dele e acabou, entendeu? Não, cara. Eu acho que isso aqui tá muito interessante pra ser explorado dentro do plot do MK11. A gente sabe que na Fortaleza do Konchi, aquele corpo que tá sendo refeito ali atrás é o corpo do Shao Kahn. Uma das coisas que me surgiu aqui, a ideia, até comentei com o Caio, é a possibilidade de que não tenha um Onaga, mas que o Shao Kahn seja o Rei Dragão. Essa foi uma coisa que me surgiu da cabeça por conta do quanto ele tá com essa aparência, né? Inclusive, vou fazer um comentário aqui, se tiver alguma menina inscrita no canal aí que estiver vendo e tal, estiver procurando emprego de manicure em Outworld, ó, o Shao Kahn tá precisando. Olha o pé dele ali, a coisa tá feia, viu? Pois é, cara. Trabalho de manicure e pedicure, ele tá precisando urgente, bicho. Meu Deus. Voltando, vou falar sério aqui. Eu acredito que ele tem tudo pra ser o novo Rei Dragão, que deveria ser o Onaga. Eu acho que seria muito legal, inclusive, cara. Sim, principalmente com o envolvimento agora de linhas temporais que podem modificar a história, como a gente conhece de alguma forma ali, entendeu? Pode entrar não somente a do Armageddon novamente, pode ser que as duas colidem, de alguma forma modificam a história, e a gente não sabe, porque mexer com a linha temporal, todo mundo sabe que é muito complicado. Só vê o Flash que a gente já entende como é que é o negócio. Pois é. Isso que o Alan mencionou aí agora, eu achei muito foda, a gente tava até conversando antes da gravação, que e se o Shao Kahn, ele fosse o Rei Dragão realmente, e o Onaga ali não existisse de alguma forma? Ele fosse aquela entidade suprema que governasse Outworld? Cara, isso seria insano demais, cara. Principalmente porque tem muita gente que não gosta do Onaga, eu tenho certeza? Tem muita gente que não gosta do Onaga, mas gosta do Shao Kahn. E um outro detalhe interessante que vale a pena a gente mencionar, né, Alanius, é o cenário que o Shao Kahn tá inserido aqui nessa foto, que remete principalmente ao sistema de customizações que vai ter no jogo, né? Foi confirmado aí principalmente pelas informações que a gente viu lá na Steam, que a gente já fez um vídeo sobre também. E essa parte ali, né, que ele tá, esse círculo, combina demais com essa área de customização, de personalização de personagens aí, entendeu? Como a gente já viu, por exemplo, lá no Injustice 2. O que me parece é que ele tá numa plataforma de customização e que essa, por exemplo, seria a forma base dele. Aí tem aquele outro screenshot que saiu na Steam, que ele tá com aquela roupa de samurai, mais padrãozão em cima daquilo que a gente conhece, martelo um pouco diferente, uma armadura um pouco mais comportada ali, mais tradicional. O que me sugere é que essa seria uma forma básica e aí você customizaria ele pra que ele ficasse diferente da forma como tava naquele screenshot. Mas eu só queria, na verdade, ressaltar aqui, fazer alguns elogios a respeito da qualidade dessa armadura, cara. Tá sensacional, tá lindo demais. Olha esses raios de luz, tá lindo. Os detalhes ali perto do ombro, os pedaços feitos de couro ali em volta do pescoço também, o cinturão passando ali no peito e tal, os detalhes depois dos pedaços de metal ali, mais pontiagudos. Tá sensacional. Isso é gráfico em game, eu acredito, cara. Pois é, isso daqui me parece ser o screenshot do jogo. Tiraram o screenshot, recortaram o pedaço e jogaram ali. E olha só, eu tô ouvindo aqui, nossos inscritos estão ouvindo também. Deixa o Kunguidin escutar esse vídeo, você falando desse jeito de Shao Kahn, pra ver. Kunguidin que se dane. Olha o tamanho desse homem. Cês tão ouvindo aí, né, gente? Contem pro Kunguidin, por favor. Mandem esse vídeo pra ele. Olha o tamanho desse martelo. Cê acha que eu ia me preocupar com aquele pauzinho do Kunguidin agora? Com essa, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise que nós fizemos aí dessa nova imagem do Shao Kahn, esses detalhes. E agora, como de praxe, eu gostaria de passar a palavra pra você, querido espectador que tá aí assistindo agora, pra comentar o que você achou desses detalhes desse Shao Kahn que a gente mostrou aqui agora no vídeo. Se você acha que ele vai ter um envolvimento na história ou não, se você ainda acredita que isso aqui simplesmente é uma customização, ou se isso aqui é a forma base mesmo, ele vai realmente ter uma participação dentro do jogo ali, de algum jeito, entendeu? A gente vai gostar bastante de discutir sobre isso com vocês aqui nos comentários. Não se esqueça novamente também de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, sedoso e molhado na pompinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Rapaz, olha o tamanho desse martelo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti